Sou de uma geração que se encantou com a política no pós-ditadura e se desencantou nos tempos do mensalão. Hoje, uma nova geração que já nasceu nos tempos da política despolitizada, dos partidos sem muito sentido, dos movimentos sociais com grandes dificuldades e da apatia prevalecendo sobre a participação. Essa nova juventude se encanta com a nossa campanha, toma o destino dessa cidade nas suas mãos e lota uma praça pública, como aqui na Cinelândia, com mais de 3 mil jovens só para falar de política. Boa noite! Declaro oficialmente aberta a Assembleia de Jovens com Marcelo Fresco. Há quanto tempo a Cinelândia não tem um comício espantano? A gente vai eleger o Marcelo Fresco que está aqui, prefeito da cidade, com a gente. E a gente vai eleitar por passe livre, por transporte, por cultura e liberdade, galera. Tem muita gente que fala o seguinte, você devolveu a alegria e um sonho para mim. Não! São vocês que me fizeram acreditar que vale a pena a luta política. Uma verdadeira primavera cariosa! Não perca o grande comício de Marcelo Fresco. Dia 21, às 19h na Lapa. Então...